fala aí galera aqui é o felipe vindo hoje com la lorona night mary 2 já trouxe um aqui há poucos dias tô trazendo dois tá eu quero trazer todo o game da lalorona o canal então bora que bora não sei nada do jogo também tá é vamos descobrir junto hoje então vamos que vamos aqui da play é questão sei lá que esse bicho aí de novo mulher chorando antes de tudo galera se inscreve no canal deixa aquele like para fortalecer o canal vídeo beleza não vamos que vamos olhar aqui traz como sempre a gente vai em um lugar a mesma mulher chorando lá lorona o que a lorona lorona está com as crianças né tá em espanhol aí tá uma porra filha da puta buscar oito crianças para escapar crianças quer dizer seus bonecos aqui né tá um eu encontrei uma outra porra outra criança aqui ó as continuação você faz assim dois é encontra os bonecos para escapar né a sensibilidade tá um pouquinho alta então com uma coisa ali vocês estão estão vendo será que seu morro só passar tá não lembra não lembra quantos bonecos tem que encontrar gente eita porra tem mais outro ali o que porra é essa gente parece que aqui não tem mais nada e olhar desse lado a mulher sempre chorando 4 4 já encontrei 4 né não vai mais pra lá né eu vou devagar para andar de cara com esses gigante aí né eu não lembro o que eu tenho que encontrar gente aqui também não vai mais né outro bonequinho aqui 5 ah continuar assim tá fácil tá aqui também não vai mais né então vou ter que voltar para lá né 6 6 tá então eles quis dizer criança tipo os bonecos né porque isso aqui não é criança de verdade uma coisa andando ali ó vocês estão vendo um ser com uma faca um ser com uma faca é 8 né contra 8 um pra cá né tem uma seta indicando ah aqui que é a saída né beleza o negócio ali vocês estão vendo eu sou curioso carai tá alguém metendo machado ali ó cê é louco vou ver se a gente consegue avistar alguma coisa vamos pra lá agora aqui da onde eu vim né só falta 2 hein galera opa opa é filho da puta não matei ou não corre ainda bem que ele não segue né ainda bem que ele não segue né tá só falta 1 tá esse jogo até que não tá dando tão medo assim né tá tranquilo já acostumei aqui essa mulher chorando agora esse último boneco vai tá lá na casa do carai vai vendo será que é um boneco ali será que é um boneco ali será que é um boneco ali ué não era 8 boneco cadê a saída gente morri gente como assim morri ah tá de sacanagem voltei aqui galera falta 1 boneco só né vamos encontrar aqui o que foi gente ah vou mostrar uma coisa pra vocês tá peraí será que esta é a la lorona será? será? é um ponto de interrogação deixa eu ver se dá pra ver daqui ó ó essa aqui é essa é a la... é a la... 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 nossa senhora la lorona então será então... não sei gente tá vamos procurar aqui o último boneco onde tá esse último boneco hein gente tá tá eu não sei do que que eu morri aquela hora tô tentando entender até agora eu peguei 8 bonecos aí tinha mais boneco pegar vocês viram dessa vez eu vou pegar só 8 aí ai carai corre vou pegar só 8 dessa vez beleza ó ó... 8 bonecos 8... 8 brinquedos pra pegar e aí fião tá de boa aí? fica preso não você vai morrer vamos vir pra cá o boneco podia tá aqui né tá... ó... o gigante podia ser um boneco ali gente aqui não vai ter nada né quero saber o que que é esse gigante de pedra aqui né pelo menos ele não faz nada é que eu tô voltando né morro sabe o que você passa aí eu morro? passei aqui o 8 brinquedos do boneco peguei nossa passei no meio do bicho a hora é agora gente tá... consegui concluir o game aqui né não é tão difícil tá... é que eu não sei do que que eu morri naquela hora mas eu concluí aqui la la lorona 2 tá... o jogo é gratuito tá... vou deixar o link do jogo na descrição pra vocês baixar e jogar tá... é de graça espero que vocês tenham gostado galera deixa aquele like se você gostou beleza... vou encerrar o vídeo falou... fui...